Hello moçada, de novo na rua e começando mais um vídeo aqui no Jornada da Vida. Meu nome é Keila, essa aqui é minha mãe e a gente tá aqui ó, perdida no centro de Lima. Ó, a gente tá atrás de comida, experimentar coisas diferentes. Eu vou virar a câmera e mostrar essa loucura pra vocês, que eu achei que eu já tinha visto gente na vida em São Paulo, sabe, no Brás, pra quem é de São Paulo, pra quem já foi, no Brás, na Vicifo de Março, isso aqui não é nada, é muita gente, como é que eu vou virar? Então gente, aqui não tem cerveja não, a maioria dos restaurantes é só cheirante mesmo, né mãe? Que a gente encontra. A gente queria comer com uma cervejeira, sabe que a gente quer cervejeira, mas não tem... É... Aí a gente pediu uma comida aqui, que a gente vai ver o que que é e a gente mostra pra vocês, eu sei que é chancho, chancho eu sei que é pouco, mas o resto vamos descobrir, tá? Eu mostro pra vocês. Gente, aqui a gente chama de pastelzinho, cachquinha de pastel, né, que é o anta frito. Aí tem a entradinha, aí tem esse tamarindo aqui, que eu vou experimentar, que o rapaz disse que é bom. Espero... Tô botando, quero ver se isso for pimenta. Então vamos ver, o que que é? Fala pra mim. É doce? Mel. Mel, né? Então deixa eu comer a minha entradinha, enquanto não vem o prato principal. Gente, esse foi o prato que eu pedi. Vou comer e depois eu falo pra vocês se é gostoso, tá bom? Então, gente, eu acabei de comer, eu comi nesse restaurante aqui, ó. Eu acabei de descobrir que aqui em Lima é um bairro chinês, bem interessante. Esse daqui é chinês também, é comida bem gostosa. Foi porco com arroz de tifa, né? Se eu agar aqui tem som de T, né? Arroz de tifa, que é o arroz daqui do Peru, típico. E salada com brócolis, cebola, tava muito gostoso. Mas eu ainda quero comer mais. Estou cheia de pão, eu tô aproveitando pra comer as comidas de rua daqui, né? Vou virar a câmera e vou levar vocês comigo, porque eu vou lá pro outro lado da onde eu tava aquele dia. Porque aqui, cada lugar que você passa, é essa muvucada toda aqui. Apesar que agora aqui tá tranquilo, muvuca tá aquela rua ali que eu vou levar vocês comigo pra vocês vão ver. Vamos lá. Que Deus te abençoe a gente do estômago. Que Deus te abençoe a gente do estômago. O bairro inteiro vem escrito em chinês. Muito interessante. Tem aqui no espanhol em chinês. Porque aquele banco ali, o BCP e esse interbanco, eles tem lá em Lima e não tá escrito em chinês. Aqui tá. Muito legal. Então, gente, ó. Continua todos os nomes que tem em chinês. Pessoal, eu vou parar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Embaixo. Todas as lojas aqui, assim. Bairro chinês, né? Então, a galera daqui... Difícil. Então, gente, o chicharrão vem o porco, né? Vem batata, cebola, hortelã e o milho, ó. Pega aí, mãe. Pega pra mostrar. Abre aí. É o hortelã, esse é o milhozinho. Milho grandão. E agora, esse aqui é o quê? Abóbora? Experimenta aí pra gente ver o quê que... Ah, banana, gente. Banana. É bem gostoso. Achei que bom. Nossa, sabe o que eu tô lembrando, mãe? Do meu irmão Marcelo, filho da minha mãe. Ele o tempo inteiro... Vocês não ficam comendo comida de rua, não! E a gente tá bom. Ele não tá vendo, né? Gente, churrasco de ovo, ó. Parrilha de ovo. Prueba dos Prueba os poes vegrinhos escol tips. A gravida... A лож dos nois. Prueba os poes vegrinhos escol tips. A kann ser cada vez... Olha, cheirosa o cheirimbão de morão. Olha, cheirosa o cheirimbão de morão. Cara, parabéns pela criatividade. Gente, falando em comida exótica, olha o que eu achei agora aqui no centro do Peru, de Lima. E eles vendem o azeite também, olha. E aí, vocês têm coragem? Esse aqui eu não tenho não, gente. Gente, já estou na Praça Maior de novo, aqui no centro. Aí estou filmando a charrete aqui, olha como é que fica bonito de noite, iluminado. A gente vai dar mais uma voltinha, esperar a hora pico, porque o horário de pico fica muito engarrafado. Aí vamos esperar passar, quando for mais ou menos umas sete, oito horas, a gente vai pra casa. Assim é bom que você ficar em casa, é bom chegar em casa bem cansada. Porque aí eu não fico pensando na minha piu-piu. Nessa hora ela estava indo dormir. Oi, moçada. Então, estamos chegando aqui em Miraflores. Na verdade, estamos não. Chegamos aqui em Miraflores agora, oito horas da noite. Acabou a nossa farra, agora a gente está indo pra casa descansar. Será? Será? Dona Vilma aqui, será? Daqui ela chega ali na frente e fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo ou outro. E é? Não, graças. Então, então, é isso. Se vocês gostaram da confusão de hoje, do Barristina, daquela muvuca toda, larga o dedo no like aí pras meninas do Jornada da Vida. Compartilha esse vídeo. Já estou ficando triste pensando em ir embora. É, está chegando, a gente começa a ver tudo, fazer tudo, aí daqui a pouco a gente já fica na situação, pô, já está na hora de seguir a nossa jornada, né mãe? Eu e mamar. Aí já começa a dar saudade. Ah, não fala essa saudade não, que o nome da Piu Piu. Não, não, não lembra não. Deixa a Piu Piu descansando. Eu não posso lembrar não, gente, porque eu choro. Beijo. Até mais pra vocês. Mais uma descoberta. Acabamos de comprar esse daqui, é tamal tinchano, feito com cerdo. Eu acho que é o recheio de cerdo. Deixa eu abrir? Abre, por favor, porque a gente comprou sem saber o que é e a gente quer comer e vamos ver o que é. É, porque a gente é dessa, gosta de experimentar, né? Tem que saber a culinária da região. E o cheiro de folha de bananeira é forte. É folha de bananeira, né? Eu achava que era de milho. Não, folha de bananeira. O negócio aqui é bem brulhado, hein? É, sai que presta. Comprou, tem que comer. Ai, gente. Gente, vai ter só pra folha de bananeira aí. Cara do bicho, ela é bonita não, querida. E será que o cheiro é bom? Cheira aí pra ver se o cheiro é bom. Ai, ai. É uma... Ah, queira, cheira? Vamos aí. Vou pegar um gato. Eu acho que isso deve ser tipo uma pamonha, mas tá estranho. De salgada. É. A gente chama pamonha. Vamos ver. Deixa eu provar. É. É pamonha? É. Tem... Parece que é quinó. Caldo quinó? Tem um caldinho de alguma coisa que dá sabor. Eu espero que... É, aí tá falando que é de porco, né? É. Vou esquentar. Tem que comer. Esquentar. É. Vamos esquentar, gente, pra ver se melhora. O que que foi, mãe? Dá uma pausa no vídeo. Quando a gente voltar. Então, esquentei. Agora ele tá quentinho. Aí eu tinha uma carne de porco aqui também. Aí eu coloquei do lado. Porque se o negócio não estiver muito bom, a carne de porco ajuda. Eu vou experimentar agora, gente. Espera aí. O que que eu mostro? Parecendo. Então, o recheio dele, que eu falei que tinha, é... Eu vou abrir aqui, pra mostrar pra vocês. É esse pedaço aqui de carne de porco. Eu não sei se tem mais. Eu acho que é só esse daqui mesmo. É só um pedacinho, mãe. Só esse pedaço aqui que veio o recheio. O resto é só a massinha. Tipo um angozinho, gente. Eu vou experimentar aqui. Parece ser de milho. Eu acho que é de milho. E aí, como eu vi que o recheio era pouco, eu tinha mais umas carninhas de porco aqui. Eu botei essas aqui, são as minhas. Não vem no prato. Do prato é só esse pedacinho aqui, ó. Esse aqui. O prato é só esse. Eu vou experimentar aqui. Ver se... Como é que tá a situação. É, apimentadinho. O pedaço que eu peguei agora. Não é uma das minhas comidas preferidas. Rui não é. É... É. Não é... Tipo assim... O que que eu vou dizer? Não pediria pra comer de novo. Mas não é ruim não, tá? Eu não sou muito fã desses negócios assim de milho assim não. Minha mãe que gosta mais. Mas... Vou dar uma nota aqui. Dou nota... Cinco e meio. Oi, gente. Fomos pro centro de novo hoje. Que a gente não aguenta ficar em casa. E lá em Miraflores a gente já conhece. Já rodamos tudo. Aí acabamos de nos deparar com esse parque aqui. É... A gente tá indo lá pra Praça Maior. Aí... Como a gente veio do centro... Aí paramos aqui. Pra dar uma conhecida. Aqui é... La Muralha... Parque La Muralha. É uma grande praça, pra falar a verdade. É... Essa daqui seria as Muralhas, ó. Aqui de cima é bom que dá pra... Pra ver, né? As Muralhas de Lima. Esse, por incrível que pareça... Não tem ninguém na portaria cobrando. Aí aqui tem comida típica. Tem restaurante. Então, acabamos de sair lá do parque. Do parque, as Muralhas. Agora a gente tá caminhando até a Praça Maior de novo, porque... Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. Peraí. Na rotatória... Aí a gente tá indo lá pra ver se consegue ver a dança. É... Agora já vai dar... São cinco e meia da tarde, gente. A gente se atrasou um pouco. Mas vamos ver se a gente consegue... Ver as danças típicas. E aí... Eu vou filmar pra vocês. Tá bom? Então, tá. Vou virar a câmera e vou mostrando o que eu achar interessante aqui. No meio do caminho. Essa é a igreja de Nossa Senhora de La Soledad. Não conheço, não. Essa é a frente da igreja, tá? Que eu falei pra vocês. Da Solida... Solidade. Não. Não. Não? Não. Não. Não? Não. Aqui, gente, chegamos aqui na Casa de Literatura, que eu falei para vocês, deixa eu passar, vou passar. As pessoas com roupa típica, tem vários passando, espero que a gente consiga ver alguma coisa, alguma dança típica. 15 reais. 15 reais? É porque eu sou brasileira, tenho que pagar 15 reais? 15 reais, 10 soles. Já passou no dinheiro? Nossa! Já, já até sabe quanto 15 soles é 10 soles e 15 reais. Então, gente, a gente fez amizade com o vendedor aqui, de tantas vezes que a gente passou aqui, ó. Dona Vilva tá até com o vestido. Não, não, vem cá, eu só te pedi de vocês. Sim, vamos amanhã, né? Oh, minha roupa. Não, estamos indo para... Para o Norte. Ah, para o Norte? Sim. Depois, Equador, Colômbia e Venezuela. E depois, Brasil. Acá, não mais. É, gente, a praça tá bem movimentada por aqui, mas nada de dança. Eu acho que as danças já aconteceram. É, gente, a praça tá bem movimentada por aqui. É, gente, a praça tá bem movimentada por aqui. É, gente, a praça tá bem movimentada por aqui. É, gente, a时候, eu... Nossa, vai cheia, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL